A oposição síria acusa Damasco e Moscou de terem levado a cabo novos bombardeamentos em Alepo e Idlib horas depois da Rússia e dos Estados Unidos terem chegado a um acordo para uma trégua no território. Os rebeldes afirmam que os novos ataques provocaram mais de duas dezenas de mortos em Alepo e num mercado na cidade de Idlib, uma denúncia que reflete as dúvidas do Exército Livre Sírio sobre o acordo solado esta madrugada em Genebra. John Kerry e Sergey Lavrov tinham-se comprometido a iniciar uma trégua na segunda-feira com a criação de uma zona desmilitarizada para distribuir ajuda humanitária às zonas sitiadas de Alepo. O acordo prevê a coordenação dos ataques dos dois campos se o sarfogo não for violado durante uma semana. Moscou, avaliado do regime de Bashar al-Assad, tinha garantido esta manhã o apoio do governo sírio ao acordo, saudado pela União Europeia e pela Turquia, mas recebido com o silêncio do Irão e da Arábia Saudita de lados opostos no conflito. Moscou tem agora que convencer Damasco a pôr fim aos ataques sobre as posições dos rebeldes moderados considerados terroristas. Do outro lado da trincheira, o Exército Livre Sírio denuncia a forma como Damasco utilizou as tréguas do passado para ganhar terreno.